Falaremos nesta videoaula sobre o sistema óptico, em particular designado para Olympus Medical System Corp, que é a nossa conhecida Olympus. Esse pedido foi apresentado pela própria Olympus. Aqui estaremos estudando a invenção da patente do sistema óptico da Olympus. Para quem tiver interesse, vou estar descrevendo no documental como material de apoio, todo esse pedido administrativo onde está descrita a publicação, quem é o proprietário e o inventor, entre outros detalhes. Mas, a priori, vamos fazer um pequeno resumo de como e o que é o sistema óptico, incluindo também a sua fórmula, como se chegou naquele parâmetro de nitidez de imagem. Tudo, em qualquer condição óptica, é através da física e da matemática. O seu resumo. Um sistema de objetiva ou um sistema óptico consiste em de um lado do objeto até o outro lado de uma imagem ou da imagem desse objeto. Um primeiro grupo de lentes com potência óptica positiva. Um segundo grupo de lentes com potência óptica negativa. Vamos explicar o que seria um sistema de grupo de lentes positivo e um sistema negativo, através de fórmulas e de exemplos. Também temos, em um terceiro grupo de lentes, com potência óptica positiva, em que o primeiro grupo de lentes inclui, do lado do objeto ao lado da imagem, uma primeira lente com potência óptica negativa e uma segunda lente com potência óptica positiva. Resumindo leigamente, uma lente negativa é aquela lente que captura a imagem e essa vem invertida. E, obviamente, que a positiva é aquela que corrige esta inversão. No caso aí, uma imagem de ponta cabeça. E o segundo grupo de lentes é movido de acordo com uma alteração na distância do objeto para executar o foco. E as seguintes expressões são condicionadas e são condicionais e estas são satisfeitas. Conforme a fórmula, menos 19 é menor F2 sobre F1, que é menor que 3,5. Ou 0,5, que é menor que V, sobre F, que é menor que 1,1. Resumindo, onde F2 é uma distância focal da segunda lente e F1 uma distância focal da primeira lente. V é uma quantidade de movimentos do segundo grupo de lentes. E F é a distância focal de um sistema inteiro durante a observação da vista mais distante. Como que eu subentenderia isto? Conforme as imagens mencionadas, e conforme o professor já explicou em muitas aulas anteriores, que nós temos inseridas no interior do tubo flexível as rodelens. E essas rodelens, em suas extremidades, eu tenho lentes. Estas lentes são positivas e ou negativas. E existe uma certa distância focal entre essas lentes, que são o que? Os espaçadores. Esses espaçadores é justamente o cálculo descrito anteriormente, através da fórmula. Onde eu tenho lá um movimento não fixo, mas encontrável, que é o V. É uma quantidade de movimento do segundo grupo de lentes. Então, esse segundo grupo de lentes, conforme a figura, ele é achado. E esse achamento, ou essa descoberta, é através dessa distância focal. E esta distância focal só é permitida através desta fórmula. Quando eu desmonto um sistema óptico, principalmente onde estão encontradas as rodelens e os espaçadores, eu sempre digo, afirmo e dou uma orientação. E várias observações, que não se pode trocar posição de rodelens, nem sentido das rodelens, e principalmente a posição dos espaçadores, porque esses são encontrados através de cálculos. Certa vez, um aluno me pediu, professor, manda um espaçador para mim. E o qual o tamanho? E ele, coitado, né? Qualquer tamanho, professor. Acostumado a consertar óticas, ah, eu conserto óticas há cinco anos, sem nenhuma noção para que servem os espaçadores e o posicionamento das rodelens. E de vez em quando, ele simplesmente falava para o cliente que não tinha mais conserto, que seria melhor ele comprar outra óptica. Isso é um absurdo, né? Mas ele mencionava este fato, por não ter esse conhecimento de que espaçador e rodelens têm tamanho, têm sentido e têm posicionamento. Portanto, essa videoaula refere-se aí a isto, conforme explicações anteriores e conforme os diagramas aos quais os senhores estão vendo e farei uma descrição completíssima. As figuras, os gráficos, as nomenclaturas, os diagramas e projetos desta patente ou desta invenção estão sendo e já foram apresentados através destas condições, né? Conforme essas figuras, serão estas as quais iremos trabalhar e aprender com riquezas de detalhes o seu funcionamento, posicionamento e a própria invenção em si. Na próxima videoaula, entraremos nestes detalhes em sua total íntegra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.